É que eu briguei com a minha mulher, já cansei vou sair fora Voltei pro cabaré, eu tô livre agora Mas ela ainda me quer, liga toda hora Disse tá com saudade, quer que eu vá pra casa agora Amor, volta pra minha casa, tô com saudade E hoje eu só tô nessa Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Me chama de cachorro, e é disso que ela adora Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Me xinga de cachorro, e é disso que ela gosta Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Me chama de cachorro, e é disso que ela adora Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Me chama de cachorro DJ de HDSD, pra deixar bem claro Próxima estação, vai na boca dos bons Sucesso, porra É que eu briguei com a minha mulher Já cansei, vou sair fora Voltei pro cabaré Eu tô livre agora Mas ela ainda me quer Ligar toda hora Disse tá com saudade Quer que eu vá pra casa agora Amor, volta pra minha casa E hoje eu só tô nessa Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Me chama de cachorro E é disso que ela adora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Me xinga de cachorro E é disso que ela gosta Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Me chama de cachorro E é disso que ela adora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Me chama de cachorro DJ GHDSD, pra deixar bem claro Próxima estação, vai na boca dos bons Sucesso, porra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau